Bom, a 27 fala assim, as propriedades físicas e químicas do ouro justificam a importância comercial histórica desse mineral. Dentre as propriedades relacionam-se as seguintes. 1. Sua coloração é reluzente e reluzente, beleza, que o qualifico como metal precioso. 2. É relativamente fácil ser modelado mecanicamente para compor objetos artísticos. 3. Não é oxidado ao ar e não é facilmente solúvel em solventes comuns. 4. É cineticamente inerte as substituções alcalinas em quase todas as soluções ácidas. Dentre as características do ouro assim relacionadas, são propriedades físicas e químicas. Então, isso aqui é verdade, tá? Qual que é física, qual que é química. Então, vamos lá. Bom, pessoal, coloração e beleza. Isso é físico, tá? Isso é totalmente físico. Cor e beleza é físico. Não tem nenhuma reação associada a esse processo. Só para você ter noção. É fácil modelar mecanicamente. Mecanicamente, você poderia cortar, amassar, prensar. Então, aquecer. Isso também é algo físico, é mudar a forma, tá? Já as outras duas aqui, oxidação é uma reação. Então, se ele não é oxidado, isso é uma propriedade química dele. Ele não reagir facilmente com o ar para formar óxidos. E o fato de ser cineticamente inerte em soluções alcalinas, em quase todas as soluções ácidas, quer dizer que ele é inerte, inerte quimicamente, ele não reage com facilidade. Isso também é um ponto importante aí da caracterização da propriedade física e química. Então, o correto seria a letra C. Obrigado. Obrigado.